Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 23 da mensal brasileira do Homem-Aranha. Embora nós tenhamos um número 23 aqui e nada na capa de entender isso, essa revista tem um gosto de entrada, um gosto de um ponto de partida para o personagem, de uma nova fase. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas vamos dar um contexto. O Homem-Aranha, nas décadas de 80, 90, parte dos anos de 2000, ele teve mais de uma mensal. Mais de uma mensal com histórias se passando na cronologia atual do personagem. Só que isso mudou e quase que tudo se concentrou na revista Amazing Spider-Man, que é a revista principal do personagem, que inclusive chegou a sair com ritmo praticamente semanal durante um tempo. Assim, existiram outras revistas do personagem, mas a maior parte tinha poucas pretensões, não se passava na cronologia atual do personagem. Tipo, algumas dessas histórias foram publicadas, por exemplo, aqui no Brasil, na antiga revista Aranha Verso, tipo um título chamado Spider-Man. Acontece que em 2017 foi ressuscitada uma das revistas mais icônicas do personagem depois da mesa Spider-Man, que é Peter Parker, The Espetacular Spider-Man, que os três primeiros números estão sendo compilados nessa revista aqui. Estão compilados aqui. Bom, e nessa revista, Peter Parker, The Espetacular Homem-Aranha, as histórias se passam na atual cronologia. E mais do que isso, as histórias bebem bastante em acontecimentos recentes do personagem. Não de uma maneira que atrapalhe o leitor iniciante, pelo menos ao meu ver, até porque a maior parte daquilo que é necessário para compreender, que saia tudo para compreender a história, a própria história oferece. Bom, o que eu posso dizer sobre isso aqui? Foi uma leitura com gosto de Homem-Aranha clássico. Eu acho que, inclusive, o fato da edição brasileira compilar três números, tem os números 1, 2, 3, The Espetacular Spider-Man, torna a experiência melhor. Todo mundo já está me adiantando um pouco. Vamos dar uns passos atrás e vamos a algumas informações básicas. Peter Parker, The Espetacular Spider-Man, tem roteiro do Chips Darsky e arte do Adam Kubert. Deixa eu mostrar um pouco a arte do Kubert para vocês. O Chips Darsky é um roteirista que eu só li dele o título do Senhor das Estrelas, que saiu na finada revista do Guardiões da Galáxia. Confesso que foi um título que eu achei meio qualquer nota, sabe? Não foi algo que eu achei tão interessante. Um gibi genérico que, a meu ver, pode ter sido escrito por qualquer roteirista. Não foi nada que eu vi tanto talento no cara. Só que aqui a coisa é bem diferente. Sendo bem sincero, ele escreveu um Homem-Aranha... Como é que eu vou dizer? Ele mandou muito bem aqui. Escreveu um Homem-Aranha raiz. Acho que essa é uma boa expressão. Homem-Aranha raiz. Homem-Aranha que é muito engraçado, por exemplo. Eu ri muito em alguns pontos. Vi alto, inclusive, lendo essa revista. Eu me senti lendo uma história dos anos 70, 80, só que modernizada. Claro que a narrativa não é a mesma dessa época. E, assim, há vários elementos das histórias clássicas. Por exemplo, nós temos o Tocha Humano, a amizade do Peter e do Tocha Humano aparecendo. Temos a perseguição do Jameson ao Aranha. Nós temos o Rei do Crime como vilão do personagem. Para quem não sabe, o Rei do Crime surge como vilão do Homem-Aranha. Ele não surge como vilão do Demolidor. Só que, assim, é claro que o cara não só requenta. Ele introduz novos conceitos. Por exemplo, tem o Afer do Aranha, o novo Afer do Aranha. É uma comediante que faz stand-up. Ele cria também uma versão consertador. Consertador é um personagem que fornece tecnologia para os vilões. Ele cria uma versão desse personagem para os heróis. Ficou bacana aqui. Ele traz também a irmã do Peter Parker. A irmã do Peter Parker, né? Numa situação bem interessante. Essa irmã do Peter, ela apareceu pela primeira vez nessa graphic novel aqui. Que é do Mark Waid com Gabrielle Del Otto. Mark Waid e James Robson que escrevem. E o Del Otto, ele desenha. E aqui, na verdade, o que nós temos é uma armação do Rei do Crime. Que faz o Peter acreditar que tem uma irmã. E essa irmã é a gente da CIA. E essa irmã é retomada nessa história de um jeito bem bacana, né? Bem bacana. E creio que não é spoiler falar. Que vai aparecer logo o cara. O Peter já sabe disso. Porque foi uma armação. Ela não é irmã do Peter. Mas o carinho que os dois estabelecem é um carinho que parece de irmãos. E o seguinte, né? O Zidarsky, ele faz um uso muito grande da cronologia. Além disso que eu falei, olha só os personagens que aparecem. E da cronologia é recente. Aparece o Homem Formiga. Aparece o Karnak dos Inumanos. Aparece o Coração de Ferro. Que é a personagem que substituiu o Homem de Ferro. Que está em coma. Então aparece um monte de gente, hein? Ele está passeando, né? Dito isso, eu confesso que eu achei um pouco confuso. Embora também para quem vai estar voltando a ler o personagem, isso não vai nem aparecer. Mas eu que estou acompanhando as histórias, né? A localização dessa história na cronologia. Aparentemente, essa história se passa antes de Império Secreto. Império Secreto é sabe que o Capital América, como a gente da ida tomou conta dos Estados Unidos, né? Império Secreto. Já apareceu, já vi uma mensagem do personagem aqui. O Peter perde a sua empresa. O Peter se tornou o dono de uma multinacional de sucesso. E ele perde a empresa. Aqui, se passa, supostamente, antes de Império Secreto. Tem várias referências que parecem que é antes de Império Secreto. Mas não há nenhuma menção ao fato do Peter ser empresário, por exemplo. Mas, assim, algo que eu achei muito bacana aqui nessa história, acho isso muito bom nos dados, é a alternância entre o grandioso e o pequeno. Por exemplo, nós temos aqui como parte importante do plot uma conspiração contra os heróis. Uma conspiração de uma espécie de shield dentro da shield, de um grupo secreto dentro de uma organização secreta, né? E só que nós temos isso, mas também temos o Aranha impedindo crimes de rua, que é algo bem ligado à tradição do personagem, né? E, assim, fora essa dificuldade de localização na cronologia, eu achei a história redondinha, cara. Bem legal mesmo. E, sendo sincero, eu acho um excelente ponto pra quem quer voltar a ler o Homem-Aranha, ou pra quem quer começar a ler o Homem-Aranha. Como eu falei, a história oferece os elementos detalhes pra compreendê-la. Bom, esses são meus comentários. Mas, antes de você ir, quero aproveitar esse vídeo também pra fazer uma coisa, né? O Gabriel Ribeiro, que é inscrito aqui no canal, faz aniversário hoje, né? No dia que esse vídeo tá saindo, quarta-feira, 26 de setembro. Faz aniversário. Eu quero mandar um abraço aí pro Gabriel. Mas, parabéns, um salvo pro camarada aí que tá sempre aqui no canal, frequentando. Bom, aproveitar aí, aproveitar o vídeo pra isso. E também, agora, se você gostou, peço que você deixe aquele teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.